Música Pessoal, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar você a fazer um trabalho espiritual direcionado para alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade em relação à mente, em relação à confusão mental, à tristeza, à depressão, que precisa realmente dar uma acalmada. Então, isso é um dos trabalhos que você pode estar realizando, tá bom? Para você fazer esse trabalho, você vai precisar de uma vela de sete dias, você precisa do nome da pessoa, tá? Nome completo e data de nascimento para ficar mais direcionado para esta pessoa, uma cabeça de cera. A cabeça de cera, normalmente, você encontra em lojas de artigos religiosos, tá? Se a pessoa for um homem, a cabeça tem que ser masculina, se for uma mulher, uma cabeça feminina, e se for criança, também tem que comprar uma cabeça infantil, ou, o infantil é masculina ou feminina, tá bom? Porque é bem específico esse tipo de trabalho, e também você vai precisar de açúcar normal. Além disso, você vai precisar cozinhar canjica, tá vendo? Essa canjica eu cozinhei apenas para esse trabalho. Então, você vai utilizar essa canjica para completar toda a cabeça por dentro, tá? E vai fazer toda a firmeza. Esse trabalho é feito na força de Pai Uxalá, para trazer justamente esse equilíbrio espiritual, mental, para esta pessoa, né, que você está realizando. Então, eu vou fazer o passo a passo, vocês vão estar me acompanhando, e eu vou estar orientando vocês em como montar esse tipo de trabalho. Eu esqueci de falar do pratinho, tá bom? Porque o pratinho é bem importante. Então, o primeiro passo vai ser você acender essa vela, a Pai Uxalá, pedindo por essa pessoa para que ele tenha tranquilidade, para que essa pessoa tenha paz, para que consiga encontrar o equilíbrio mental e espiritual na vida dela. Se a pessoa tiver depressão, vai ser importante que você peça para que ela fique mais tranquila, para que ela consiga se curar, se for de permissão divina e merecimento dessa pessoa. Então, tudo o que você desejar, você tem que fazer na firmeza, tá bom? Então, nós vamos firmar a primeira vela. Vou colocar aqui para vocês poderem ver eu fazendo o trabalho, tá? Aí você vai pegar a cabeça de cera, vai virar ao contrário, e vai colocar o nome da pessoa com a escrita do nome na cabeça da pessoa, tá? Vai ficar assim, ó. Eu acho que dá para vocês verem. O nome da pessoa está aqui, ó, tá bom? Então, após isso, você vai preencher toda essa cabeça com a canjica que você cozinhou. Ó, pegar a canjica e vai jogar aqui dentro, tá? Então, você vai jogar um pouco da canjica. Vou mostrar para vocês. Então, ó, eu coloquei um pouco da canjica. E aí você vai jogar o açúcar por cima da canjica. Por que o açúcar? O açúcar é que vai trazer essa doçura, essa alegria, essa pureza para a vida da pessoa e o equilíbrio que ela está precisando, né? Então, eu estou colocando agora mais canjica. Você vai preencher até o topo. E você vai fazendo camadas, tá bom? Canjica. Então, eu coloquei mais canjica. Aqui dá para vocês verem. Eu vou jogar mais açúcar. Não precisa exagerar, tá, gente? Porque o açúcar, depois de um certo tempo, ele começa a soltar água. E aí vai sair um pouco de água no prato. É normal. Se você exagerar, esta água vai acabar encharcando todo o trabalho. Por conta que ela solta do açúcar. Ó, vou mostrar para vocês. Preenche até o topo, tá vendo? Topo da cabeça. Você vai preencher todinho. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, tá bom? Encheu até o topo. Aí, o que você vai fazer? Você vai virar o prato. Vai colocar o prato. E vai virar a cabeça. E aí, você vai continuar fazendo as suas orações. Aqui, ó. A cabeça masculina. Você vai continuar fazendo as suas orações. E vai colocar no seu altar, o próximo dele, esta cabeça, com uma vela de sete dias e um copo com água. Eu sempre coloco água porque, para mim, ela representa a vida. Tá? Então, você vai colocar no seu altar e vai deixar lá, mais ou menos, de três a sete dias. Para que esse trabalho seja finalizado, ok? No prato, como eu disse, por conta do açúcar, vai encher um pouco de água. É normal. Não tem problema, tá? Então, é só você colocar agora. E esse é o trabalho encerrado. Para auxiliar nos caminhos de uma pessoa. Eu espero poder ter ajudado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Estrela Dourada Terapias. Ativa o sininho para você receber as notificações. E se você tiver alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida sobre a espiritualidade, o que nós podemos ajudar, nós vamos estar passando para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário que a gente vai responder. E é isso. Eu espero poder ter ajudado. Que você tenha aprendido mais um trabalho espiritual. e que você possa auxiliar outras pessoas no seu caminho espiritual. Que assim seja. Axé. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto